Vocês estão ligados que o mundo da bola revela a todo instante um novo talento? O Yamal da Espanha, o Hendrick do Brasil, são exemplo disso. Os caras podem ter um futuro brilhante e até no instante já brilharem. Mas para ser bola de ouro, vai levar algumas temporadas, se é que eles vão conseguir. Mas no experimento de hoje, a gente vai tentar esse feito. Um ano sendo profissional e já conquistando o prêmio maior do individual do futebol mundial. Já estamos com o garoto JC. O moleque treinou a vida inteira para esse grande momento. Aos 17 anos, ele é jogador profissional de futebol. E pode ver que ele tem um potencial muito bom. Finalização está em 80, cabeceio 83. Ele é literalmente um centroavante nato. Na primeira partida, ele entra na segunda etapa, saindo do banco. O Amazonas vencendo por 1x0 na Copa do Brasil. JC tem a primeira chance. E depois da finalização, no rebote, o time mete 1x0. Mais um lance, mais uma jogada. O JC correu, disparou e soltou um torpedo de canhota. Ele é canhotinho bom de bola e está aí o primeiro gol da carreira na primeira partida no profissional. Tinha mais um lance, mais um chute de fora da área, experimentando o goleiro adversário. Focando no treinamento, ele já começava com 74 de over. Na primeira entrevista, já mostrava aquele sorrisão e lembrava até o Ronaldinho Gaúcho. Como o foco era ser um centroavante matador, ele já metia 6 ali em chute e velocidade para ser bem ágil. E o drible ajudava bastante. Só que o cara era musculoso e metia ali 4 em força. Apesar da grande partida, ele ficou no banco e nem entrou no segundo jogo. O Amazonas meteu 4x0 e a gente foi eliminado da Copa do Brasil. O garoto brilhava tanto que antes mesmo do início da Série A, ele foi convocado pela Seleção Brasileira. O Campeonato Brasileiro ia começar, o Juventude era um dos times favoritos a serem rebaixados. Mas todo mundo sabia muito bem que ali tinha um garoto de futuro gigante que poderia fazer a diferença. Na primeira jogada debaixo da neblina, o JC pediu, ela veio e de cabeça quase saiu o primeiro. O primeiro tempo estava acabando, o JC recebeu o passe e marcava o seu primeiro na Série A. Fazendo a comemoração do ídolo Cristiano Ronaldo. Último lance do primeiro tempo, cobrança de escanteio, ele bateu direto, tentou um gol olímpico, o que seria incrível. Tinha tempo para mais um bolão do JC e o Juventude fazia o terceiro gol. Com 10 rodadas o time oscilava bastante, mas estava fazendo uma campanha acima do esperado. Décima primeira posição. E até aquela altura a gente também estava muito bem na artilharia com 6 gols, 3 a menos que o Verrete do Vasco. Só que nem tudo são flores e o JC se lesionou. Após ficar algumas semanas lesionados, o JC voltou a ser escalado e era um jogo dificílimo contra o Bahia na Fonte Nova. Eu sei que você está percebendo, os gráficos são incríveis, todos os jogadores têm suas faces reais e são mais de mil estádios e 20 narradores brasileiros diferentes nesse patch que é para a PES 2021. Se você se interessar, é o primeiro link na descrição e lá vai estar tudo mega imersivo. O melhor patch do Brasil e mais completo. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Juventude acreditava, JC dominava, caprichava no seu melhor. O chute de fora da área. O caramba da defesa do Bahia chamava para dançar, preparava o passe e a jogada era com o vovô, Nenê. Bora voltar a marcar aí para buscar de repente a vaga de titular de novo porque o objetivo é ser o melhor do mundo na primeira temporada. JC limpava e carimbava a trave. Correndo em velocidade, pedindo na frente e saindo na cara do goleiro. Ele era fora de série. 1x0 dele e 2 ali do Nenê. Tinha mais tempo, tinha a segunda etapa inteira. JC só esperando o passe. Bola chegando e o artilheiro, mano, só agradece. Moleque tão jovem, trabalhando a jogada, buscando o primeiro hat-trick da carreira. O goleiro nem vem e o JC já aguarda. Uhul, hat-trick e música no Fantástico. Fazendo grandes partidas, o Juventude já subia para a quarta posição. E a janela de transferências estava aberta. No entanto, para ser eleito o melhor do mundo na primeira temporada, a gente teria que, no mínimo, disputar uma Libertadores. E tinham várias opções de jogadores e times brazucas querendo ter o JC no elenco. Logo de cara, o Tite, já vendo o talento, pediu aí para o Mengão contratar. Era o único time aí que tinha realmente grana para tirar a multa recisória e levar o moleque JC. Então, vestindo a camisa rubro-negra a partir desse momento, o JC conversando aí com o Landim, sim, mano. Tem todos os diretores que você imaginar. Esse patch é absurdo. Ele assinava o contrato e sabia da responsa ganhar Libertadores brasileiro e, quem sabe, Mundial de Clubes. Com isso tudo, as chances de ser o melhor do mundo aumentariam bastante. A estreia do JC no rubro-negro era no Mineirão lotado diante da torcida do Cruzeiro. Naquela altura, todo mundo sabia que estava de frente de um grande talento e, desde sempre, olha só a moral. Camisa 10 do Flamengo. Se posicionando bem, o JC pedia esse cruzamento, mas a bola não chegava para o camisa 10. Até que o JC arranca, solta uma bomba de longe. Primeiro chute dele. Aí, na jogada que chega, o moleque mete uma lambreta para trás, limpa a zaga, toca de calcanhar, recebe de volta, tabela com o Gabi, pede a frente. Mas o camisa 99 tinha ciúme dessa 10. E na jogada que seguia, ele ia recebendo a chance. Passagem ali do companheiro, bola na moral para o Vitor Hugo. Mas nada de assistência e gol. Aí, no vacilo da defesa do Cruzeiro, bola do BH com o gol aberto. O JC balançava a rede pela primeira vez com a camisa rubro-negra. O jogo não tinha acabado, ainda tinha mais chance. E essa bola? Essa bola foi castigada. A marcação já não acompanhava mais. E o moleque seguia decidindo. Jogo contra o São Paulo no Maracanã. Balançando a rede. Marcando também diante do Internacional. E levando o time à primeira posição no Brasileiro. E com todo esse talento, ele chegava à artilharia isolada até então, com 14 gols marcados. Mas aí o primeiro grande duelo da carreira. Oitavas de final da Libertadores. Uma vantagem pequena de 1x0. Ele tinha que fazer a diferença no jogo da volta. E a primeira jogada já tinha giro, já tinha pancada na trave. Recebendo do De La Cruz, encarando marcação. Ajeitando na canhota e parando no goleiro. Mas o rebote tinha Flamengo 1x0. Outro bom lance. O toquezinho sutil para o Arrasca. Esperando o cruzamento do Ayrton Lucas. Veio no chão. Mas olha só o goleiro. Aí na bola que vem, cruzada também no chão. Marcação adversária mortinha. Finalmente a bola na rede do JC. No segundo tempo, mais uma deixadinha do Arrasca. O JC dando o primeiro passe. E a primeira assistência no Flamengo. Bola para o Arrasca. E o massacre poderia ser maior. Mas olha o gol que o JC perdeu. Olha aí que o hat-trick estava chegando. O JC esperando uma bola de voleio. Corte da defesa. A sequência vem. JC lambretinha para bater forte. Mas bateu de direita para fora. O melhor em campo novamente. No seu primeiro jogo pela Libertadores. Olha o moleque aí. Mesmo jogando no Brasil era complicado. E o prêmio de melhor da Europa ia para o Tartaruga Ninja. E está aí o JC preparado para fazer a estreia pelo Brasil. Já com a número 9 diante da Argentina. O mestre aí do lado dele. Também usou a 9. Só de provocação. Precisávamos jogar bem pelo Brasil também. Para chamar a atenção e poder sonhar com a bola de ouro. Olha o tapa ali. Bola na trave. O Brasil seguia pressionando. E olha aí o primeiro gol. Vini Júnior. Vini ajeita. JC devolve. E o Brasil metia 2x0. E caberia mais. Olha só a enfiada de bola para deixar o Camisa 24 de frente. Com o Emiliano Martínez. Estava um garçom, entanto, o JC. E não parava. Já estava 4x0 no segundo tempo. Quando teve esse lance aqui. JC pegando bonito. Querendo fazer um Puskas também. Para ajudar nessa bola de ouro. Faltava o do moleque ainda pela seleção brasileira. E ele sabia disso. Ajeitando para a canhota. Oh, curva para fora. Ou então que o Brasil recupera. O JC rola. E vai que vai. 45. O moleque recebe na frente. Vem o goleiro Martínez. Vim para ele. Deixou na saudade. De golaço pela seleção brasileira. O primeiro de muitos. De um dos melhores futuros jogadores do planeta. Do Brasil. Na Libertadores o time seguia avançando. E nas quartas pegou o Fluminense. E se liga na arrancada do JC nesse jogo contra o Fluminense pela Libertadores. O cara perdeu a chance. Mas mostrou que tem muita velocidade. Na sequência ele teve mais uma. E essa não perdoou o Fábio. Castigou o danado. Gol do Flamengo. Com isso o Mengão avançava com 3x0 no agregado. Nas semifinais tinha o Atlético Mineiro pela frente. E no primeiro jogo o Flamengo já mostrava que estava na final. 4x0. No segundo jogo o time seguiu amassando o galo. E no Maracanã quando estava 2x0. Teve esse chute na trave do nosso garoto. Ainda dava tempo de tabelinha de bola na rede do JC. 3x0. Com esse 7x0 a gente ia enfrentar o Rosário Central na decisão da Liberta. Mas o Brasileirão tinha a decisão e o time precisava vencer para ainda sonhar com o título dele. E a penúltima rodada era justamente o duelo contra o atual líder. O Internacional em pleno Beira Rio lotado. Com esses fogos de artifício. E hein, Reimano. Esse túnel de acesso lindo. O time tinha a decisão de Libertadores em breve. Mas aqui o JC ainda buscava. E nessa aí que não sobrou. Ele deu sorte. E o goleiro fez milagre. Na cobrança de escanteio o JC caprichou. Bateu bonito. Mas goleiro de novo. E olha a sobra aí. Chamou na perna direita. Não tem pra ninguém. JC estava colocando o Flamengo de volta na disputa. Na reta final do jogo ainda tinha a tabela com o Cebolinha com o Arrasca. E essa bola isolada. E tá aí ó. O gol do JC colocava realmente o Flamengo na disputa pelo título. E avançando passando o Inter. Só que essa última rodada ainda tinha um drama bem maior. Apesar do empate do Vasco a gente não tinha o título garantido. E precisava vencer a última. No entanto, nesse meio termo tinha a decisão da Libertadores. E a essa altura chegando próximo dos 90 de overall. Com um início ascendente absurdo. Ele conversava com o time. Todo mundo concentrado pra decisão. O mosaico e tudo mais. A decisão era no estádio mais monumental. Flamengo era muito mais torcida. Era muito mais elenco. Era tudo. Mas o JC sabia que já teve história no futebol. Onde grandes times perderam por times bem zebrados. Tinha a bola invertida. A gente tava concentrado. E olha só. O moleque tá circulando. Bola lançada pro Gabitor sozinho. É só cutucar. Incrível. JC perdeu o gol mais feito da carreira. Embaixo do gol. No tapa do Gabi. O jogo por enquanto indo pra disputa de prorrogação. Aqui o JC dá uma cutucada pro Gabi. E pede de novo. Mais uma chance embaixo do gol. Mas essa ele não. Essa ele não perdoava. Era gol do Flamengo. 1 a 0 na decisão. Aí bola lançada do JC pro BH. Pode devolver. JC rolou pro Vitor. Uh! Gol defesaça do goleiro. E lá vai o JC com seu gol olímpico. Será que ele vai arriscar de novo? Olha aí a batida fechadinha. Dessa vez no Gabigol. Mas o goleiro sai antes. O Rosário não conseguia chegar no gol do Flamengo. E outra bola. Outra chance. JC sozinho. BH! 27 é o segundo do rubro negro. Tinha mais. Tinha mais jogo. Bola do JC pro Wesley. A vantagem poderia ser aumentada nessa aí. Dominando o JC. Rente a linha. Chama pro Dança. Vai, vai, vai pra cima. Ah, mano. Puxei pro lado errado. Wesley carregando. JC aparecendo. Rolando pro Gab. Do Gab pro Arrasca. De três dedos. No Vina. Dele pro Bruno Henrique. Flamengo comandando. Aí o Wesley. De La Cruz, aliás. Pro JC. Pode carimbar. Segurou. Ajeitou. Bateu de perna direita. Que não era boa. Mas fim de jogo. Flamengo conquista. Libertadores mais uma vez. E JC leva as suas chances de bola de ouro. Ah, moleque. Todo mundo posando pra foto nesses gráficos impressionantes do melhor patch do mercado pra PES 2021. Olha aí o JC segurando a taça, irmão. Tá de caô. Ah, tá demais. E com isso já tinha o chaveamento do Mundial de Clubes, hein? Encarando o time de Cristiano Ronaldo. Subindo mais pontinhos na chance de ser o melhor do mundo, o JC foi o artilheiro da Libertadores com sete gols. E na última rodada do Brasileirão ele já tinha 31 e só precisava dessa vitória pelo título. Nesse último jogo aí no Brasileiro já tinha 1 a 0 nessa testada do Bruno Henrique. E nessa outra arrancada o Flamengo vinha chegando. O JC esperava. Bola de cabeça. O moleque guarda. 2 a 0. Pode ser o gol do título. Ainda no primeiro tempo tinha chute de longe pra defesa do goleiro. O Ayrton Lucas pegava a sobra. O JC só queria bater pro gol. JC ajeitou. Solta o foguete. Fez o terceiro já no segundo tempo. E a festa do título tava muito próxima. Tinha mais lance. Tinha cebolinha. Tinha cruzamento do Wesley. E golaço, aço, aço do JC. 4 a 0 com direito a hat-trick da máquina flamenguista. E tá aí ó, o Davi Luiz levantando a taça do Brasileirão 100% realista. Cara, bonita demais, né? JC também teve a honra de segurar a taça e até atravessou o Gerson ali pra aparecer na câmera. Seleção da temporada, obviamente tinha o JC e Marloco, que foi o único do Flamengo. E tá aí o anúncio, o melhor jogador, bola de ouro. JC levou o título na primeira temporada da carreira com apenas 17 anos de idade. Cumprimos o feito. Cara, demais. Provamos que sim, é possível. E nas semifinais, o time acabou sendo eliminado pro Alnars no Mundial de Clubes. O Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória. Então é isso, o Flamengo eliminado do Mundial de Clubes pro Alnars. 1 a 0 e tá ali o Mané consolando o Davi Luiz, capitão. Mas a bola de ouro é nossa. E se curtiu, deixa o like. Se achou maneiro o patch, saiba que é o melhor do mercado. E tá aqui ó, primeiro link na descrição, 100% atualizado. Se você não tiver o jogo, já tem a opção que vai com o jogo junto. Ele é pra PC. Mas caso você tenha console PS4 ou PS5, tem o melhor Option File, que atualiza tudo que o console suporta. Também aqui na descrição, inclusive com o jogo junto. Tamo junto é nóis. Curtam os dois vídeos da tela. E até a próxima. E MÁ!